Olá pessoal, aqui quem tá falando é André Sugai e hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira aí de aplicar um efeito retrô na imagem de vocês da forma mais simples possível. Esse efeito aqui vocês podem fazer de diversas maneiras, mas o Photoshop CS6 ele disponibiliza um recurso que é bem legal e é bem facinho aí de vocês utilizarem. Vocês só vão ter que abrir a imagem que vocês queiram aplicar o efeito, entrar em Layer, New Adjustment Layer e aí aqui vocês vão escolher a opção Color Lookup. E aí aqui vocês vão pressionar OK, aqui na caixa de Properties vocês vão encontrar três menus dropdown, eu vou só mexer com o primeiro porque eu quero fazer estrutural bem simples mesmo. E aí cada opção que você coloca aqui vai ser um efeito diferente, que simula aí diferentes tipos de filmes e efeitos aplicados em cima da sua imagem. São efeitos que já são prontos, você não vai poder mexer neles, você só pode alternar entre esses efeitos, aí você escolhe o que você achar mais interessante e o efeito tá aplicado. Existem diversos efeitos aqui como vocês estão vendo, existem os outros menus dropdown também que vocês podem combinar os efeitos, mas para o tutorial de hoje o que eu queria mostrar para vocês era só isso. Como vocês viram, só criei uma Adjustment Layer aqui e já apliquei um efeito, deixei a imagem aí com uma cara de imagem antiga. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!